Oi rapaziada, eu sou o Patricionário, tudo aqui com mais um vídeozão no canal, dessa vez estamos aqui com um vídeo onde nós vamos rapaziada abrir caixinha GCS, isso mesmo para a gente dar dano uma completada no nosso inventário e manos, fazia muito tempo que a gente não fazia vídeo abrindo caixa, então já deixa muito joinha nesse vídeo aqui, demorou? E mano, já vou também organizar o próximo sorteio mensal aqui do canal, beleza? O último a gente fez um bem da hora, teve dois premiações bem da hora, uma faca e uma luva, eu vou organizar um logo mais, porém eu ainda não vou fazer, vou fazer acho que talvez um anúncio no próximo vídeo ou o próximo depois desse, não sei, mas vocês vão ficar sabendo de tudo antes de todo mundo, então podem ficar tranquilos rapaziada, sigam nós nas redes sociais também, porque lá a gente avisa todas essas coisas, quando acontece, então roda a vinheta original do canal, bora lá abrir caixinhas e bora lá! Bom rapaziada, é o seguinte, estamos aqui no nosso querido Kidropão e manos, faz tempo que a gente não aparece aqui com o Kidropão galera, inclusive ó só mano, a gente deu o azar de não pegar o último evento que tá tendo, mas pra quem não sabe o Kidrop, eles tem toda vez mano, toda vez eles lançam pedrada aqui mano, que são os eventos que eles disponibilizam caixinhas muito loucas, muito, muito loucas, mas como falta só nove horas pra acabar, eu não vou tá mostrando pra vocês essas caixinhas infelizmente. Só dando uma paulazinha aí no vídeo pra mostrar pra vocês que já tá rolando evento novo, que é o Chaz Empire, que já tem várias caixas novas e com a temática de xadrez pra vocês abrirem. Abrindo aqui a página do evento vocês vão ter os métodos como vocês adquirem os pontos para jogar nesse evento, nas quais são abrindo qualquer caixa, ou então depositando que você vai ganhar o bônus. Também já tá disponível aqui o passe do evento pra vocês comprarem e usufruirem dos benefícios. Conta com uma outra também de Jazz Balls, onde você vai conseguir abrir cartas, né, que vai liberar skins com os pontos do evento. A gente tem aqui o Piece to Piece também, que é como se fosse um jogo da memória, onde você vai clicar em duas cartas e vai tentar achar as peças iguais. A gente também tem o Skins Gambit, que você consegue trocar os seus pontos e gerar skins. E a gente também tem o ranking do evento, tá? Quanto mais em cima do ranking você ficar, mais premiações você consegue obter. E são 100 ganhadores. Então as 100 pessoas que mais ganharem pontos aqui no evento vão ter direito a premiações. Sendo que a partir do 27º colocado já começa a ganhar faquinhas. Sem contar que o grande vencedor vai ganhar uma Butterfly Knife Lord Well Warped. Então é uma puta de uma faca com um valor bem alto mesmo. Então não perca a oportunidade e já vai correndo lá no Keydrop pra poder participar desse evento maravilhoso que tá rolando lá no site. Hoje a gente vai fazer o quê? Eu quero falar algumas coisas que eu gostei, que eu vi no Keydrop que são novidade. Primeira coisa, rapaziada, descendo, scrollando o Keydrop, vocês lembram que não dava pra ver? Quando vocês scrollavam um pouquinho assim, igual eu scrollei, não dava pra ver saldo, não dava pra ver nada? Então agora o Keydrop eles mudaram, olha que bacana. Agora fica no rodapé aqui o tempo todo aqui. Não só o nosso saldo aqui dentro do site, que o pai está com 5.348 reais aqui pra gente gastar no Keydrop. Mas também mostra aqui o nosso Golden Coin, a moeda do evento que estiver rolando. E aqui também tem um acesso rápido, rapaziada. Por exemplo, ah, eu quero ver a coleção do CS2 Premium. Olha só, ele já cai aqui rápido, mano, aqui pra baixo. E já mostra aqui pra gente rápido, mano, sensacional. E bom, rapaziada, a gente não abriu ainda a caixa da coleção da Eternal Fire, rapaziada. Que eles são parceiros oficiais Keydrop, mano, sensacional. E vamos tá abrindo então aqui, rapaziada. Vamos ver, cara, vamos ver uma caixa de cada vez. Eu vou analisar qual que tá da hora e a gente vai voltar aqui pra vocês. Então, um passo de baixo. Rapaziada, eu decidi que a gente vai abrir uma de cada vez. São cinco caixas e, mano, eu vou falar pra vocês um negócio. Eu vi todas, vocês vão gostar. A gente, conforme for apresentando, vocês vão entendendo. Em primeiro lugar aqui, temos a do Majer, mano. Do Majer, mano. E olha só, a caixa dele, mano. Olha só que da hora, que tesãozinho que é a caixa dele, mano. A caixa dele é o seguinte. Ele tá falando de uma caixa barata, né, mano? R$13,00 pra abrir essa caixa. E, cara, aqui nós temos, mano, muitos itens que a gente pode pegar acima de R$13,00, mano. Lógico, né? Tem alguns itens aqui, por exemplo. Por exemplo, esse item aqui. A gente pode pegar ele do Battle Scared Minimal Wear. Então, não é sempre que a gente vai pegar o valor da caixa. Se cair, por exemplo, esse item e cair. Pô, mano, field tested pra baixo, tá ligado? Enfim. Mano, a gente vai ter que abrir testando. E é isso que a gente vai fazer. Porque a gente sempre faz isso, né, rapaziada? Lembrando todos vocês que querem entrar aqui no Kidrop. Kidrop já saindo, pegando, mano, deschavando, mano, pegando todos os bônus e tudo mais. Corre aqui no Kidrop, o primeiro link da descrição, tá? Mano, vem aqui. Use o cupom JABUTI, rapaziada, da Play. Que vocês vão ganhar um bônus de 10%. E, além disso, vocês vão ganhar 0.5 do olhinho pra estar jogando aqui no site, mano. Pra vocês poderem abrir uma caixinha. Então, corra aqui e acesse o Kidrop, mano. Vamos abrir, então, mano. Ser ignorante. Cinco de uma vez. Nossa, tá sem som. Nossa, não tem problema. Tá tudo bem. Vamos lá, então. Cinquinhos de uma vez. E nessa cinquinha de uma vez, a gente, ó... Hum, já começou, ó... Já começou naquele jeito, né, velho? Vamos abrir mais uma. Bora. Nossa, mas agora eu que tô sem som. E pra vocês já tava com som. É. Mano, tá. A caixa do Majer, mano, tá meio decepcionante, né, velho? Mas eu acho que vamos abrir mais uma vez, sim. Aí já bate aquela meta de gastar uns 150 e blouse. Ó lá. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O que eu falei pra vocês? Tá, beleza. A gente gastou ali, mano, mais de 150 reais só que já veio uma Hyper Beast Battle Scared de 120. A meta é pegar ela no fio de teste, que ela vai, mano, no preço de duzentola, mano. Duzentola, velho. Vamos lá. Vou abrir mais uma vez, mano. Mais uma vez pra finalizar, né, velho? Pra finalizar aqui. Nossa. Imagina se me vem uma... Mas aí, ó. Mas aí, ó. A bagaça entrou no bolso aí, rapaziada. A bagaça entrou no bolso, mano. Aí. A caixa do Majer tá nos dando aquela sorte braba, mano. Só que assim, galera. Mano, pelas caixas que eu abri, velho. Mano, essa caixa ela é baratinha. Show. Se vocês quiserem abrir, ela é da hora. Porém, sempre tem um porém, né, velho? A caixa do Oxy, mano, ela não é a mais cara, né? Da coleção do Eternal Fire aqui. Porém, olha só isso aqui, rapaziada. Olha só isso aqui que essa caixa tem, mano. Olha isso aqui. E lembrando, ainda tem uma caixa nessa coleção que ela é uma tem... Tem temática a caixa. Vocês vão ver, vocês vão ver. Calma, calma. Não para, não para, para aí. Para um pouco, calma. Mas é o seguinte, mano. A gente tá pulando já de uma caixa de 13 reais pra uma de 127. E o nível dos itens já, ó. Já dá aquele chance. Tendo em mente aqui, rapaziada, que 40% da chance é um voucher de 7 reais. Ou melhor, de 7 dólares. A gente vai abrir essa caixa sem mais, sem menos, mano. Então vamos lá abrir. Mano, tamo com 5 conto. Vamos abrir 5 de uma vez. Que aí já vai gastar 638. Bora lá, 3, 2, 1. E marcha na boneca, na caixa do Wox. Mano. Tá. Eu acho que a gente entrou no green, mano. Nossa, entrou muito no green. Olha isso aí, rapaziada. Que negócio, que delícia. Mano, na moral, agora vi valor, rapaziada. Quando eu vi a Print String, quando eu vi a Black Tie Driver Globes, mano, eu já falei. Acabou, acabou. A única broxada que eu dei foi quando eu vi o voucher de 7. Mas tá tudo bem. Mano, caixa do Wox também. Já deu aquela sorte braba pro pai. Inclusive, vamos abrir só mais uma. Só mais uma. Só pra dar uma quebrada de gelo, rapaziada. Vamos ver então. Eita, nós é nada. Ah, bom. O Ash Led Haber já paga já a caixa. Olha aí que maravilha. A skinzinha de 172. Ela pode vir... Hum... Quais outras? Ó, ela pode vir do Battle Scarge ao Minimal Wear. Muito, muito legal. Muito, muito legal. Vamos voltar aqui pra aba da Eternal Fire. Ó aí, rapaziada. É verdade, né? Ó. Isso aqui também, ó. A aba aqui, rapaziada. Dá pra mexer com o mouse aqui, tá vendo? Pelo celular também deve dar pra mexer com toda certeza. Vamos sair da caixa do Wox e vamos entrar na caixa dos Shantares, mano. Vamos agora, mano. Que essa aqui é a caixa mais cara, porém, é ela. É ela o quê, Jabuti? É ela a caixa dos itens temáticos que eu falei pra vocês, mano. Ó que da hora. Mano, essa caixa é inteira puxada pra item vermelho. Isso é muito, muito legal. Muito legal. Muito. Sério, sério, sério. Inclusive, mano, serve muito de inspiração, rapaziada. A gente vê assim, por exemplo, essa caixa do Key Drop aqui. Ela ficou muito bem elaborada, mano. E é legal porque a gente consegue criar combinações pra quando a gente abrir uma caixa aqui ou comprar um desses itens, a gente saber, mano. Olha que da hora. Tudo aqui é da hora, tá ligado? Mano, na boa. Dava pra ter todos esses itens aqui no inventário, tranquilo, que todos iam combinar pra caramba, mano. Puxado pro lado vermelho e depois fazia um puxado pro lado azul e aí ia ficar zero, mano. Zero. Essa é a caixa mais cara, rapaziada. A gente vai abrir só... Não, mano. Será que... Não, 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 não. Vamos abrir mais... Mano, vamos abrir duas. Vamos abrir duas e separadas, tá? Porque, mano, ela é a caixa mais cara. A gente também não quer fazer tantas loucuras. Vamos, então, abrir essa aqui do Chantares e vamos ver o que que nos vai vir, né, velho? Tomara que venha o melhor item logo de cara. É, mas eu acho que não foi hoje. Cara, P250B, morto, mano. Ai, ai. Esse aqui é o calcanhar de Aquiles da caixa? Não, não é. Não é. Qual que é o item com mais chance? É, é uma caixa bem distribuída, rapaziada. Bem distribuída, né? Porque aqui ele tem aqui a distribuição das chances. Isso que é legal do Kidrop, né, mano? A gente pode vir aqui, ó, ver o range das odds aqui do Kidropão. Mas, enfim, mano. Vamos abrir mais uma. Vamos abrir mais uma. E se ela não dá boa, velho, a gente pula porque ela é muito cara, mano. E pra gente se perdir uma aqui, velho. Ó, but rainha, né, baratinha. É, ela já nem paga a caixa. Mas, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos dobrar ela. Será que nós dobrar ela? Ó. Ó. Pelo menos não era um item mais caro, hein? Vamos ver o lado bom das coisas, né? Não vamos ver o copo meio vazio. Vamos ver o copo meio cheio. Ah, mas a gente já tá indo. Ainda tem um dinheirinho. Vamos dar... Vamos abrir mais uma, vai. Vamos no impulso, assim, um pouquinho. Sem ser tão racional. Olha lá. Calma lá. Calma lá. M4 não é o Cyrix. Tá, tá, tá. Como que tamo de itens, meus amigos? Deixa eu ver. Ah, por enquanto estamos na... Ó, a gente tá dentro do protocolo, ó. Temos 3 mil de balas. Temos 2.800 de skins. Mano, tamo dentro do protocolo, velho. Não vamos se preocupar. Ó como é mais fácil, rapaziada. Dá pra agora a gente acessar, ó. Pum. Cheguei. Caí aqui, mano. Ô, na moral. Keydrop, mano. Isso que eu gosto do Keydrop, mano. Tipo, é um site que eu percebo que, mano. Na moral, de todo... Mano, pega todos os vídeos que eu já fiz o Keydrop pra trás. O Keydrop, ele só anda pra frente, mano. Isso que é da hora, mano. Sem querer puxar a sardinha, mano. Mas é verdade, mano. Vamos, então, abrir agora a caixa com a temática verde, rapaziada. Olha que louco, mano. Isso que é da hora, mano. Essas caixas ficaram bem da hora, mano. Bem, bem da hora mesmo, velho. Bem da hora mesmo. Caixinha de 60. Vamos abrir, mano. 5 de uma vez. Gastar 3, então, cruzeiros, mano. Será que pode ser se a gente abrir 5 de uma vez da caixa mais cara da Eternal Fire? Pode ser que a gente se der bem? Eu não sei, hein? Eu não sei não, hein? Ó, eu tô com vontade de fazer um upgrade aqui porque a gente perdeu todos os upgrades. E fazer um upgrade aqui vai ser muito bom ganhar. Hum... A gente perdeu mais um. A gente perdeu mais um. A gente perdeu mais um. Tá tudo bem. Calma. Tá tudo bem. Vamos abrir mais uma vez? Vamos abrir mais uma vez. Trezentinho na roda. E, mano... Hum, mentira, mano. Veio a faca, velho. Fizemos a boa, mano. Olha só. Dias de luta, dias de glória, rapaziada. Veio logo a gama dopper, mano. Pô, pai, no peito do pai. Que que é isso, hein, rapaz? Cê é louco, mano. Mano, a caixa, as caixas do time do Eternal Fire estão me dando essa sorte, hein, mano. Caraca, boa demais. Brabo demais. Brabo demais. A gente tem que fechar, rapaziada. Agora aqui com a caixa do Kalex, mano. É Kalex que se pronuncia? Provavelmente deve ser, né? Provavelmente deve ser. E olha só. Olha só o temática, mano. Temática purple. Isso aqui, mano, ficou muito da hora, velho. Muito da hora. Seleção de itens muito, muito top, velho. E pelo preço da caixa de 30 reais, mano. A gente sair, por exemplo, com uma casinha de 65. Uma Ice College, mano. Nossa. Nossa. Mano, é estouro, é estouro, é estouro, é estouro. Bora. Vamos abrir, então. 152 reais na caixa do homem. Porque, mano, hoje, pra mim, mano, a gente já fez a braba nas caixas do Eternal Fire, rapaziada. Sério. A gente fez a braba, mano. A braba. Olha, uma CZzinha veio. O melhor item foi a CZ. Os outros itens não foram tão bem. A gente pode vender esses itens mais baratinhos, né? Vamos deixar esse aqui pra um upgrade mais no final do vídeo. Bora, rapaziada. Vamos abrir a caixa do Kelex, mano. Mais uma vez, mano. E vamos torcer pra vir o melhor item da caixa. E... Ó, ó, ó. Ó, ela veio no protocolo. Olha lá. Eu falei tanto dela que ela veio no protocolo. Olha lá. Ela ali. Que isso, pai. Que isso, pai. Sem contar a Glock também, né? O Nor que veio, né, velho? Que veio a salvação desse opening de 5 caixas, mano. Top, velho. Top. E, mano, se eu for ser bem sério com vocês, velho. Ó, a gente tá com 2.500 de wallet. A gente tem aqui, ó, 6K de skin. Vamos fazer análise aqui de quais skins que a gente tem. Vamos vir aqui no Upgrader. Olha só aqui, mano. O da hora de a gente vir aqui na página do Upgrader, aqui a gente já faz o quê? Vamos fazer uma rapa nos itens baratinhos? Vamos. E eu vou fazer o seguinte, mano. Eu quero fazer hoje um negócio que eu não recomendo ninguém fazer, velho. Mano, vamos gastar toda a nossa sorte de um Upgrader de 1% pra ver se sai um dia? Ou pode ser que saia agora? Mano, se sair agora ia ser delícia, né? Mas eu sempre quis acertar. Eu acho que eu já acertei. Eu não tenho muita recordação de ter acertado um Upgrader. Eu já vi muita gente acertar um Upgrader de 1%, tá ligado? Lógico, é sorte, né, mano? 100%, 1000%, né? Mas, mano, é da hora, né, mano? Às vezes a gente acerta... Mano, vamos ver. Vamos ver. Eu vou tentar mais uma vez. E aí a gente vai parar por aqui porque aí vai começar a ficar caro. Ó, mano. Nossa, mas aqui vai ficar legal, né? Acho que... Acho que é assim, ó. Um 6%, um 5% alto, né? Que é 6,59. Eu acho que isso aqui é bem... Ó, pra baixo. Pra baixo, né? De gravidade, né? Nossa, ó. Mentira, mano. Ah, não foi dessa vez. Mas valeu a tentativa. A gente pode tentar mais vezes, velho. Agora, vamos fazer um upgrade lúcido? Vamos. Vamos fazer um upgrade lúcido. Esse aqui é tipo assim. É aquele upgrade pra, tipo, mano, o Jabota falar. Tipo, mano, a gente chegou chegando. E é isso que vai acontecer agora. Black Laminate. Black Laminatezinha. Lembra que eu tinha feito, rapaziada, um tempo atrás? A coleção da Laminate? Vamos ver se hoje a gente dá essa chance pra nós? Meu Deus do céu, por favor. Nossa. É, rapaziada, velho. Dias de luta, dias de glória. Porém, eu acho que, na minha opinião, vamos fazer o racional? Vamos fazer o racional. O que eu acho que eu tô pensando em fazer? A gente podia fazer o seguinte, ó. A gente podia fazer assim, ó. A gente vê no nosso perfil, certo? E aí, mano, já que a gente não pegou, ah, lá, muitas grandes coisas, tudo bem. Na verdade, a gente pegou grandes coisas, sim. Porque, cara, só essa faca aqui já, mano, já matou o gato, já. Mas de todos esses itens aqui, velho, não tem nenhum que tá me apetecendo. Aí, o que que é legal do Keydrop já botar? O que que é? O que que é? Tem o Skin Changer no Keydrop, mano. Isso aqui, eu sempre, eu nunca esqueço que existe a existência disso. Porque isso é algo muito útil, tá ligado? O Skin Changer do Keydrop, ele é top, mano. É top. Por quê? A gente consegue dar um zóio aqui. O que que tá aqui disponível pra gente fazer aquele Skin Changer. Doze segundos depois... Rapaziada, eu decidi que eu não vou retirar nada. Eu acho que eu vou deixar por enquanto ali minhas skinzinhas. E a gente vai olhar isso no próximo vídeo, rapaziada. E aí, a gente já aproveita também e já tira alguma skin pra gente fazer um sorteio separado no Twitter. Antes de fazer um sorteio aqui no próprio Keydrop. Então, galera, esse foi o videozão de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo e falou, tchau!